Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta. Stoneheart aqui no canal do Wacky, mas é um prazer ter vocês comigo. E o que nós temos aqui? O explorador se aproximou da nossa cidade. E aí, meu querido, como vai você? Ah, você quer golem. O que você quer? Seis herbalistas staff. Caramba, como que eu faço herbalistas staff? Eu não me lembro. É aqui? Não. Eu acho que herbalistas staff... Eu confesso que eu não me lembro, galera. O que eu faço herbalistas staff com você? Yep, definitivamente com você. Definitivamente eu aceito. Accept the game. Seis herbalistas staff. Vamos manter aqui... Eu quero manter seis, por favor. Na verdade, eu quero craftar seis, vai. Vamos fazer o craft de seis aqui. Pum. Vamos colocar isso aqui lá em cima, tá? Como prioridade máxima. E nós temos mais do que o suficiente pra fazer esses herbalistas staff. Ele vai passar aqui, provavelmente, em 24 horas. E nós vamos poder trocar esses herbalistas staff em dois Autonomous Cricket Golem. Que é aqueles golemzinhos, aquelas maquininhas que ficam carregando coisas pra gente isso aqui, ó. Maravilhoso, galera. Simplesmente lindo. Bom, galera, muito obrigado pra todo mundo que tá participando da série. De verdade, eu tô adorando as dicas de vocês. Tiveram algumas que eu já coloquei, outras que eu já implementei. Eu acabei de colocar essa pra mostrar o patch. O path de cada um. Eu acho que eu vou tirar, né? Eu acho que não ficou muito legal, não. Eu acho que é simplesmente pra ver onde cada um tá indo. Eu acho que eu vou tirar. Não ficou legal, não. E o Gusto Games Cookie Level 2. Acabou de ganhar mais 10 de Max Health. E ganhou Kitchen Chemistry. Provavelmente ele pode cozinhar mais alguns tipos de recipes diferentes. Vamos dar uma olhada aqui o que ele pode fazer, meu querido. Ele pode fazer... Acho que meio que travou, né? Basker of Nuts. Mas infelizmente eu não tenho os ingredientes. Mas ele pode fazer Raw Salsage também, né? Que é... Vamos manter. Vamos manter alguma coisa aqui. Vamos fazer pelo menos 5 dessa aqui pra manter. Vai ser interessante nós termos alguma coisa disso aí. O que mais que nós podemos fazer? Eu acho que eu não tenho isso aqui, Stone Oven. Vou dar uma olhada depois. Mas eu acho que nós não temos um Oven colocado nesse momento. Perfeito. Isso aqui. Que é Bone Marrow. Basicamente é Bone e... Eu tenho que cozinhar o osso. Como que é isso? Bem nutritivo, aparentemente. E o que falta aqui é exatamente Stone Oven. Ok. Então, vamos fazer um Stone Oven primeiro. E assim que ele estiver pronto, nós vamos ordenar essas outras... Na verdade, vamos fazer isso aqui de qualquer forma. Mantenha 5 sempre craftado pra gente. Vamos ver aqui. Mas nós temos aqui embaixo, galera. Mais nada? Que isso? Também não? Ok. Na verdade, não liberou tanto recipe assim pra gente, não. Vamos ver o que que vai dar pra fazer com essa Raw Salsage depois, né? Se é que dá pra cozinhar alguma coisa. Por exemplo, isso aqui, ó. Roasted Salsage. Na verdade, dá, hein? Na verdade, dá. Nós vamos colocar aqui pra ele manter 5 também. Let's go, baby. Deixa eu ver se ele colocou Salsage aqui de novo. Na verdade, não. Ok, ok, ok. Lindo, lindo, lindo. Deixa as coisas aqui acontecerem, galera. E eu já volto com vocês. Galera, eu acabei esquecendo de retornar o Bruno Carvalho pra Herbalista. Vamos fazer isso aqui agora. Eu acho que eu ainda tenho o negócio, né? Tenho sim, um staffzinho. Vamos voltar ele pra Herbalista right away. E eu só vou ter ele como Herbalista, certo? Eu não tenho nenhum outro, mano. Perfeito. Eu só reparei isso porque eu tentei construir alguma coisa aqui do Herbalista e acabei não conseguindo, né? E todo mundo sabe que Herbalista é uma coisa bem importante aqui pra gente. Eu vou manter 10 dessas sementes aqui também, por favor. Pronto, ok. Com certeza eu quero manter sempre 10 dessas sementes. Sugar Bell, whatever. Também eu sempre quero manter 10, por favor. Vou manter 10 dessa aqui porque eu acho que eu ainda não tenho. Ok, isso. Cotton Seed eu já tenho. Cacto de Tulipa eu acho que eu não tenho. Na verdade eu tenho, né? Isso aqui, não é? Yep. Definitivamente é. Ok, isso aqui. O Ox eu não tenho. Tulipa, Cacto Seed, Blue. Eu tenho. Acho que eu já coloquei todas as sementes aqui que nós podemos construir, né, galera? Realmente acho. E tem as bandagens diferentes aqui que eu não tenho a mínima ideia. O Herbalista, Real, Moderate, Amount. Ou muito. Ok. Todos eles gastam um tipo de trade diferente. Eu quero manter pelo menos 5 dessa aqui também, por favor. E eu quero manter 5 dessa aqui também, por favor. Tem que dar uma olhada onde é aquela raid. Onde que tá vindo essa raid? Goblin raid. Oh, God. Ok. Ah. Hora de eu colocar. Cara, eu tô recebendo muitas raids agora. Eu tenho que começar a ficar de olho nisso. Deixa eu ativar todos esses caras aqui. Tá? Todos eles pra guerrear nesse momento. Eu tenho que, inclusive, criar um arqueiro, tá? Um arqueiro vai ser extremamente importante. Deixa eu até ver se eu não consigo fazer isso. Felipe, se você já é nível 3, você já deveria ser arqueiro, na verdade. Vamos trocar você aqui pra arquearia. Você já não é nível 3? Não, você é nível 2 ainda. Oh, God. Você tá indo pro nível 3. Nível 2. Indo pro nível 3. Ok. Então, o que eu quero... Uau, os caras estão lá do outro lado do universo. Ok. Vai ser um problema. Vai ser um Weaver. Você é um Worker. É, eu realmente vou ter problemas aqui. Vou ter muitos problemas aqui. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Vem atacar nessa direção, galera. Cadê meus... Só tem um ali. Só tinha um de prontidão. Ah, meus preciosos itens. Filho da mãe. Eu odeio esses Goblins. Filhos da mãe. Tão acabando com meus estoques. Eu tenho até que olhar depois quantos herbalistas coisas aqui eu vou ter. Vocês destruíram alguma. Aparentemente, não. Você sabe, né? Filho da mãe. Ok. O Sábio Donald pegou Foodman nível 2. Isso é bom. Deixa eu desativar eles. Podem fazer o que vocês quiserem. Com exceção do Felipe. Esse cara aqui também é muito bom, né? Falar sério. Com exceção do Felipe. Eu gostaria que ele não desativasse. Eu gostaria que ele não desativasse. Dentro, tá? De fato, é aqui dentro. Vamos ver onde nós vamos conseguir colocar esse cara aqui. Coisa aqui mesmo. Colocar ele virado pra cá. E é isso. Assim nós vamos ter um fogão novo ali pra cozinhar, né, galera? Deixa eles colocarem lá. A galera foi lá, comeu alguma coisa. E daqui a pouco, nós vamos continuar progredindo aqui, né? Continuar fazendo, fabricando novas coisas pra comer e tudo mais. Deixa eu mandar isso aqui também, galera. Antes que eu me esqueça. Tem que tirar isso aqui eventualmente em algum momento. Já volto com vocês. Galera, deu aqui que o explorador retornou. Vamos ver se ele trouxe. Ah, eu não tenho. Oh, não. Oh, crap. Fiz um negócio e não vai dar certo. O que é isso? Ah, pera, o bot? Estou trazendo Mounds of Bow Clay. Piece of Charcoal. E Bundle of Firewood. Não, não quero nada disso. Vamos vender coisas pra você. Perdão, galera. Eu quero vender... Comida não. Acho que comida a gente pode estocar um pouco mais. Não tem problema nenhum. Eu quero vender pra você... Talvez isso aqui. Ou isso aqui. Tem até coisas de herbalista demais. Ah, vamos vender alguns aqui. Vou deixar só um aí. Não preciso mais do que isso. Nada. Não quero vender mais nada. Isso é a verdade. Deixa eu ver. Esses itens aqui foram feitos pra vender. Vamos vender todos os 10. Vamos vender todos esses aqui também. Vamos vender esse aqui também. Por enquanto. E eu acho que é isso, galera. O resto eu realmente não quero vender. Talvez algumas prateleiras. Algumas coisas assim. Mas eu posso eventualmente usá-las. Em alguma coisa. E o restante eu meio que não quero vender. Ok. Thank you. Não sabe bem. Finalmente, galera. Eu voltei e pegou Blacksmith nível 3. Sabe o que isso significa? Isso significa que finalmente, galera. Nós podemos ordenar tanto o nosso Carpenter Sal. Vamos fazer um aqui. Right Away. Inclusive, você tem que ser abaixo aqui. Porque você precisa de Iron Ingot. Então, eu tenho que garantir que eu tenho Iron Ingot. Antes de fazer você. Deixa você aqui. E outra coisa que eu quero fazer é Engineer's Range. Você está aqui também. Lá em cima. Deixar as coisas acontecerem. E daqui a pouco nós vamos ter essas ferramentas. E mais duas novas profissões aqui pra gente, galera. Vai ser top. Vai ser top. Ok, galera. Nosso amiguinho aqui retornou. Só estou clicando aqui em OK. Vamos ver o que que rolou. E tem um Newborn Carving Restripe no Masonry. O que que ele descobriu? O que que nosso Masonry agora consegue fazer? De bom... Isso aqui, talvez? School Heart? Sério? O que é que serve isso? Requer um Place Bone Carving. Ok. Isso aqui... Aparentemente vale muito dinheiro, né? 31 de dinheiro um negócio desse. Só que também é bem caro de se fazer. Eu sinceramente não sei se vale a pena. Ok. Beleza. Aprendemos alguma coisa nova, mas... É... Mé. Galera, sabe o que que eu vou fazer aqui? Eu estou achando que eu vou começar a planejar o que seria o nosso dormitório. Tá? Eu estive pensando... Na verdade, eu não vou fazer somente dormitório. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um lugar onde a galera consiga dormir e eu consiga guardar os meus principais itens. Porque vocês repararam que toda hora os goblins eles chegam e eles vêm direitinho aqui no meu estoque destruindo as coisas que estão estocadas. Então eu meio que quero tampar isso aqui de alguma forma. Eu quero muito derrubar isso aqui. Eu estava pensando em fazer esse dormitório mais ou menos nessa região para ser maior. Mas... Eu acho que eu mudei de ideia. Eu não vou fazer esse dormitório aqui. Eu vou fazer esse dormitório desse lado aqui mesmo, tá? Até porque eu posso fazer dois dormitórios e eventualmente eu vou fazer como se fosse um town hall maior e o dormitório eu, sei lá, transformo ele para alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu pensar isso aqui melhor. Deixa eu pensar isso aqui melhor. O segundinho eu já volto. Ok, galera. Finalmente terminei isso aqui. Deu muito trabalho. Vocês não têm nem noção, tá? Isso aqui comporta nem sei quantas pessoas, galera. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que são mais oito dormitórios embaixo. Então, é um mega dormitório. Nós vamos gastar muito material para construir ela aqui. Mas é isso. Deixa eu salvar essa construção aqui. Inclusive, esse template, antes que eu me esqueça. E... Let's do it. Será? Ok. Uau, galera. Essa construção aqui é gigante. Vocês não têm noção. Deixa eu ver. Será que eu consigo mostrar ela aqui por dentro? Aqui por dentro, galera, tem muitos detalhes. Aqui dentro tem um carpete. Tem uma sala de entrada aqui, tá vendo? Tem alguns quartos aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove quartos embaixo. Mais um monte em cima. Tem vários detalhes nas portas. Vamos ver se eu consigo ficar aqui dentro. E erguer as paredes. Olha. Todas as portas aqui têm entradas. Todos os chãos têm alguns detalhes. Dentro dos quartos aqui tem detalhes de cortina e tudo mais. Então, isso aqui é uma mega construção, galera. Uau. Eu gosto disso, meu. Será que aconteceu? É uma mega, 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 mega construção. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos ver se a galera vai começar a fazer o que nós colocamos ali. Ahn. Pera. O que que rolou? Vocês não estão conseguindo entender o que que é pra construir? Como assim? Aqui tá tudo normal. Nossa, a construção tá normal. What the fuck? O que ele quis dizer comigo? Sinceramente, não sei. Sei lá. Espero que ele consiga... Que eles consigam começar a trabalhar nisso aqui. Eu espero. Build. É isso. Isso aqui vai dar muito trabalho, galera. De verdade, tá? É uma mega, mega, mega construção. Além disso, eu vou aproveitar de alguma forma. Ahn. Ok. Ok, ok, ok. Eu já sei onde é. Eu já sei onde é. Deixa eu ver essa raid aqui primeiro. Mais goblins vindo, ok? Normal. Vamos colocar ele aqui. Gustavo, você... São os três únicos, né? Alguém pegou nível... Você pegou nível 2, nível 2, nível 2. Ok. Vocês ainda não pegaram nível 3. Deixa eu chamar todos aqui. Deixa eu colocar esses caras pra atacarem nessa direção. E let's go. Isso aqui, galera... Faz parte de fato da casa, tá? Isso aqui faz parte de fato da casa. É... Essa parte aqui, ó. Do chão, tá? Eu vou ter que dar um jeito de arrumar isso aqui. Me dá um segundinho. Já volto. Vamos lá, galera. Vamos cuidar dos nossos goblins aqui. Estão invadindo. Agora são... Dois de novo, né? O único problema desses goblins invadir, como eu já disse pra vocês, É o fato deles quebrarem nossos itens, né? Isso... Isso não é nem um pouco legal. Contudo... Nós... O lado bom é que nós estamos upando nossos footmen, né? E uma coisa que eu descobri, galera, olha só. Na verdade, tem um acampamento goblins aqui do lado, ó. E eu sinto que enquanto eu não vier lidar com isso aqui, Esse cara vai continuar mandando invasões goblins pra cima da gente. Eu acho que vai ser basicamente assim. Então, o Felipe aqui pegou o nível, né? Ok? Eu vou transformar o Felipe, na verdade, Right Away, em um arqueiro. Faz um tempo que eu queria transformar ele em arqueiro. Seja bem-vindo, Felipe. E, galera, eu descobri qual que era o problema Que nós estávamos tendo ali na nossa construção. Basicamente, galera, eu tenho que remover essa ladder aqui, ó. Basicamente isso, tá? Então, na verdade, tá bem fácil até. Deixa eu desativar isso aqui pra que esses caras façam alguma coisa. Eu precisava de alguém meio que vinculado à construção aqui. Mas, ok. Eventualmente isso vai acontecer. Eu espero, né, galera? O fato é, essa construção aqui é uma mega construção. Mandei construir aqui de novo. Vamos ver o que vai rolar. Deixa eu desativar isso aqui também. De fato, a única coisa que eu estava pegando Era essa escada aqui, eu acho. Ou, aparentemente, não, né? Seriamente, não entendo. Ele está falando que aqui tem um problema. Sendo que... O que é o chão? What? Por que que isso aqui seria um problema? Eu entendo, galera. Sinceramente, não entendo. Eu poderia, inclusive, remover isso aqui. De alguma forma. É, agora... Ah, tudo bem. Ok, ok. Gotcha. Você não vai conseguir construir aqui embaixo Porque, simplesmente, não tem espaço suficiente. Certo? Meu Deus. Eu já me perdi aqui. Certo? Eu acho que é exatamente isso, galera. Eu acho que ele não vai conseguir construir ali Porque, simplesmente, não tem espaço. Tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou minerar Esse pedaço Aqui, galera. Eu tenho que minerar esse pedaço aqui, ó. Quer dizer... Vamos ver de novo. Build. Vamos ver se vai dar problema de novo. Agora que removeu a escada. Talvez fosse só a escada. Espero que seja só a escada. Aparentemente foi, né? Não. Não foi, não. Eu tenho que remover... Vamos remover... Esse pedaço aqui, eu acho. Vamos remover isso aqui. Isso aqui. Não sei exatamente como que eu vou fazer isso. Mas nós vamos fazer. Eu espero. E... Talvez aqui... E aqui... E aqui... E aqui... E aqui... Talvez eu tenha problemas aqui. Nessas remoções. Talvez. Vamos ver se eu consigo fazer isso dessa forma aqui. Eu não acho que vai funcionar, pra falar a verdade. Mas eu vou tentar fazer isso aqui. Vamos tentar fazer a construção de novo. Só um segundinho e eu já volto com vocês. Oh, Deus, 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 galera. Acho que... Pelo menos você tá do outro lado, né? Ufa, ufa, ufa. Uma besta feroz aqui se aproximou de mim. Mas pelo menos ele tá do outro lado do rio. Então eu não acho que vai ser problema. Confesso que... Fiquei com certo medo aqui, galera. Mas ok. Nosso amigo tá minerando aqui o pedaço que eu tinha mandado ele minerar. E depois que ele minerar isso aqui, eu vou tentar mandar construir de novo, galera. E eu espero que dê certo, de verdade. Só um segundinho e eu já volto com vocês. Pronto, galera. Finalmente. Eu descobri o que foi. Onde eu tinha passado um chão, os Heartlings não iam conseguir subir. Porque tinha uma parede em cima. Então não tinha espaço suficiente pra eles montarem... Pra que eles montassem o chão. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Mas eu consegui arrumar aqui. Infelizmente vai ficar um pouquinho diferente do que eu gostaria que ficasse. Mas... Mas tudo bem. Tudo bem. A gente vai conseguir ter... Fazer um bom trabalho aqui. Eu só me distanciei aqui da parte onde eu tinha minerado esse ferro. E depois eu vou ter que dar um jeito de subir nessa mina de ferro aqui de novo. Na verdade, esse jeito nem é tão difícil assim. O que eu preciso fazer é minerar isso aqui. E talvez minerar mais um pedaço do chão da caverna aqui. Por aqui assim, eu acho. Alguma coisa dessa forma, certo? Eu vou precisar descer uma escada ali, talvez. Alguma coisa assim. Eu poderia tentar sair aqui na frente também. Não seria tão ruim, eu acho. Alguma coisa por aqui. Assim. E daí eu poderia fazer alguma coisa assim. Certo? Nem precisaria, era só descer uma escada aqui e pronto. Essas coisas aí acontecendo. Mineração acontecendo. Mas principalmente nossa mega construção saindo aqui, galera. Nossa mega dormitória. Eu acho que vai ser bem da hora, bem legal. Eu trabalhei em muitos detalhes. Oh, caramba. Esqueci de pintar as portas aqui fora. Mas tudo bem. Galera, eu realmente espero que vocês vão gostar dessa mega construção aqui. Tem muita coisa, muita coisa mesmo, galera. Eu vou encerrar esse episódio? Uau. Sério. Tem mais ou menos umas três horas que eu tô gravando esse episódio só por causa dessa construção. Algumas raids de goblins aqui aconteceram. Exatamente esses goblins aqui sendo enviados pra raidar a gente. Mas nós conseguimos barrar eles. Depois dessa mega construção aqui, provavelmente eu vou fechar esses dois lugares. E colocar alguns portõezinhos, algumas coisas assim. Pra ficar parecendo que é um, sei lá, um forte de heartlings aqui. Alguma coisa nesse sentido mesmo. Quase, quase, hein? Quase que temos comido o suficiente. E galera, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Vou encerrar esse episódio. Se vocês gostaram, deixe aquele like. Deixe aí nos comentários. Dizendo o que vocês gostariam de ver a mais aqui. Tem sugestão, dica, qualquer coisa. Deixa aí também que vai ser um prazer. Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.